Bom, no vídeo de hoje, eu convidei o Tom Gameplay pra me ajudar num raid. Esse raid seria em Krasno. Eu tinha encontrado uma base ali e eu tava desconfiado que era a base de hack. Então eu chamei ele pra me ajudar porque eram bastante portões e eu sozinho não ia conseguir raidar. Então chega de enrolação, bora pro vídeo e confira o que aconteceu nesse raid. Então o cara aqui, mano. E aí não, parceiro. Como você está? Olá, senhor. Falando em português. Ah, não, senhor. Não tem português aqui. Ok. Só inglês, mas... Eu estou muito... Eu estou tentando jogar esse jogo todo dia por mim e não estou tendo um momento muito bom. Então se você gostaria de tentar se juntar, eu gostaria disso. Mas se não, eu estou ok com deixar você ir. Então, o cara está ficando muita coisa. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Você está indo? Você vira pro zumbi aí, mano. O cara está parado ali, velho. Vou ter que matar esses zumbis aqui, velho. O que é que zumbi? Ah, eu buguei na porta. Nossa senhora, o que é isso que está acontecendo? Vou ter que passar a bandagem ainda mesmo dando... Ai, meu Deus. Tá muito bugado. Vai, passa a bandagem. Quase que eu buguei na porta ali, mano. Não, 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 não. Você viu? Você viu que eu sabia que ele ia me bater, esse vagabundo? Eu vou levar o arame caso eu precise... ...quebrar os treinos. Beleza. Uma corda... Tá, bora. Leva esse aqui pra casa e quebrar a perna, velho. Dá água no povo. Corta um pouco pra esquerda pra evitar zumbi. Zumbi, né? Opa, deixa eu limpar o zumbi. O que pode acontecer é se o cara chegar aqui na base e a gente tentando raidar, velho. Tem uma travadinha pra mim, tipo como se o player estivesse logando. Sim. Caraca, eu tomei na cabeça e não morreu. Foi isso. Foi aí. Matou. Deixa eu ver aqui. Deixa eu limpar essa garagem aqui. Tenta ver o que que tem aqui. Tenta aqui, tu acelera. Tenta pular em cima. Ah, tem nada aqui dentro não, viu, Tom? Tô vendo. Tô conseguindo ver. Não tem nada. Não tem nada lá dentro. O barril tá lá dentro. Você vai ter que pegar ele pra me dar pro gato. Não tem nada ali, Tom. Não vale a pena. Eu tinha trazido o barril pra tentar ajudar ali em pular o primeiro portão ou o muro, mas não deu muito certo. Então eu tive uma segunda ideia que era de fazer uma out tower pra gente tentar acessar uma janela lá do último quarto. Por enquanto era a melhor ideia que eu tinha, porque eu com o Tom a gente não conseguiu pular o portão ali. Se tivesse mais uma pessoa daria certo. Pronto. Pega mais uma log ali. Já levei uma. Aqui, ó. Vê se vai dar boa aqui. Acho que vai dar pra pular bem no canto aqui da parede dele. Onde que tá o pet? Só que eu acho que a gente passa naquela janela ali, viu, mano? Se a gente fizesse a torre até lá em cima, a gente ia entrar naquela janela ali sim, pô. É, eu não quero esse ponto, eu preciso apertar, pô. Nossa, chave. Cara, perfeito. Abaixei, Tom. Praticamente. Oi? Ó, peraí, o que que você fez aí? Deitei aqui em cima de você. Peraí, peraí, peraí. Nossa, velho, eu tava... Eu consigo pegar as caixas, Tom. Caraca, eu tô fluffindo. Consegue, P.E.K.K.A. Peguei uma, tem loot. Dropei. Caraca, velho. Calma aí. Com medo. Cara, era só passar aqui agora, Tom. Ah, ele vai muito pra baixo quando ele deita, velho. Eu caí, eu caí. Caiu? Calma, calma. Nossa, Tom. Volta aqui que vai dar boa. Cai, cai. A gente conseguiu pegar algumas caixas ali pela janela, mas não conseguimos passar por ela, velho. Então, o plano B, que era fazer a Alt Tower, também deu errado. O terceiro plano, que era o plano C, que era pra gente tentar entrar metendo bala na porta, eu acho que seria o ideal agora. Porque a gente já tinha gastado muito tempo tentando entrar na base, e só sobrou um plano agora pra gente poder executar. Então, partimos meter bala no portão da base. Errou. Tem que quebrar o arame. O primeiro portão já foi. Tem mais dois. Toma cuidado pra não... Cortar. Acho que tem mais um portão atrás que isso. Tá pra subir em cima desse fucão assim aqui e verificar. Vamos verificar. Foi. O cara me foi. A fama. Ó, aqui já tem loot aqui já. Ó, as caixas aqui. Ah, o que que eu te falei? A fama. Tem mina muito breco. Caraca, velho. Olha isso. Caraca, velho. Tem bala, ó. Nossa, faltou mozinha agora pra gente terminar de raidar, velho Nossa senhora Nenhum kit arma arma, velho Cacete que termina Nossa, olha aqui os barril aqui, ô Tom Oh, louco, aí sim, velho Caraca, velho Pitaço Mano, corte da onde que eu não tô vendo? Aqui, ó Tem arame ali Tem arame ali? Tem, tem arame ali Mano, Tuntra Tem AK-74, AK-101 Nossa, velho Pente pra sua fama Caraca, quanta coisa, velho Vamos, vamos derrubar aquele arame ali Vamos, vamos Pega sua fama isso aqui, ó Mano, e tem também um abrigo, não é não? Ou é uma tenda? Acho que é abrigo, velho Cerra o carro com o AK-74 aqui, não, né? Aí, machado Torra, carrega na AK-74 aqui Tá Esse portão aí não vai estar nem pro cheiro Esse portão aí não vai estar nem pro cheiro Ó, já tá laranja já Ah, certamente Tô só me preparando aqui pra atirar aí também Ah, o PNP aqui, muita comida, velho Tem muito Não, velho Não, o seu local ele tá morto, velho Tá dano, mas É só Foi Ó, a barraquinha O barraquinha ali, velho Show Mas sabe Tu tem que tá Explacionando porque tá de noite Ó, ó, ó Tomei, tomei, hack Hack, hack, hack Hack, mano Morri, morri Morri também, você viu? Junto? Morremos junto Caraca Base de hack, tinha muita coisa Ali também, ô Tom Não, velho Tinha, tinha muita coisa Essa base não é de player normal, velho Eu tava desconfiando E sim, a gente morreu no último cômodo Que não tinha nenhuma janela pra acertar a gente, mano O Tom morreu primeiro E eu morri logo em seguida Então não tenho dúvida que a gente morreu pra hack ali naquele local Agora não sei se o dono da base quer o hack Ou se não, o cara foi atraído pelos tiros, né, velho Porque a gente deu muito tiro pra raidar aquela base E é isso aí, mano Jogar em oficial, você tá sujeito a tudo A encontrar hack, a encontrar esse tipo de player Então, toda vez que eu jogo em oficial Eu encontro o maldito de um hack E aí ferra com toda a nossa play Ó, tá pra...